Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No programa de hoje eu vou trazer as informações sobre o Odoo Ocaram. Então, vamos começar esse estudo? Vem comigo. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, no vídeo de hoje eu vou começar a falar um pouco sobre os Odoo's. Eu não vou contar muita questão de história. Eu vou dar uma visão, uma abordagem bem prática. E essa abordagem prática e simples, vocês podem notar, talvez nem todos percebam, mas a grande maioria dos irmãos que acompanham o trabalho podem perceber que vai ser uma questão até mesmo de senso comum. Por quê? Porque dependendo de onde foi feita a aprendizagem do jogo de Ifá, ela pode variar. Tanto a compreensão dos responsáveis, quanto a questão da forma de interpretação das características básicas que são conhecidas pela técnica do aprendizado do Odoo. Diferente de quando você tira uma mão de jogo, que muito entra da informação da sua família espiritual junto a você e também da sua intuição junto àquilo que você está sentindo ao momento. Vou começar explicando de forma prática e objetiva, mas antes eu peço. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá bom? Ajuda muito o seu like e a sua inscrição aqui no canal. E se você puder, clique no botão Seja Membro. Toda ajuda é bem-vinda, desde que não desequilibre você. Vamos lá. Não vamos tornar isso um vídeo longo, nem vamos nos alongar. Mas antes de começar, eu quero falar para vocês, para um entendimento básico. A expressão Odoo negativo. A expressão Odoo negativo não quer dizer que o Odoo seja negativo. O que pode acontecer é que durante um jogo, se alguém falar isso para você, quer dizer que o Odoo está negativado no seu Ori. Ou seja, que você precisa trabalhar a energia desse Odoo a ponto que ele fique positivo sobre você. Ou seja, o que está negativado não é o Odoo, é o seu Ori. É o seu Ori, que devido à vivência, experiência, situação que você esteja vivendo e necessitando superar, essa energia não está sendo trabalhada de acordo com um dos seus Odoo's. E dependendo da aceitação de vocês, no final dessa lista vão ser 16 Odoo's, que eu vou ensinar como vocês fazem o cálculo, tá bom? Bom, vamos lá. Edu Ocaram. Edu, perdão. Odoo Ocaram. O regente deste Odoo é Exu e ele rege a laringe, as cordas vocais, a língua e o pescoço. Falam por esse Odoo, o Orixá Exu, o Orixá Xangô, Inhassã e Onian, Orainã, perdão. Orainã não é um Orixá que é muito do meu culto, eu não cultuo diretamente, mas é necessário ter conhecimento sobre, para realizar o oráculo. O elemento fogo. O dia é a segunda-feira, a cor é o vermelho, o azul e o preto. O ponto cardeal é o noroeste. É um Odoo feminino, por mais que seja regido pela energia Exu, mas, meus queridos, algumas pessoas fazem uma relação ao Ocaram com Ibeji, e eu não entendo isso, não vejo qualquer tipo de ligação ao Orixá Ibeji, ou ao Verês. Não vejo uma ligação desse Odoo quanto a esse Orixá ou a energia de Ere. Existe uma série, dependendo do culto, uma série de permissões e proibições, para quem tem esse Odoo na coroa e segue, de fato, a religião a fim. Nota, religião candomblé. Dentro da Umbanda, eu não aplico alguns desses princípios. Eu acredito que, a partir do momento que a comida de um Orixá, o Orixá lhe quer abundância, felicidade na sua vida, então eu não vejo problemas em você comer da comida do Orixá no decorrer da sua vida, durante um preceito que você esteja fazendo para o Orixá, é outra história. Então, eu como de tudo, bebo de tudo, conforme eu sinto gosto, me sinto bem, comendo e bebendo, porém, nos preceitos de um determinado Orixá, eu respeito a comida do Orixá e não a ingiro naquele dia. Tendo terminado o trabalho, eu faço a ingestão normalmente. Mas, para quem acredita, as proibições desse Odoo, peixe defumado, é cipó, principalmente da árvore sagrada Iroko, e não deve mexer com planta, principalmente com cipó, durante a sua vida, e a questão do peixe defumado. E eu acredito também que algumas culturas também falem isso sobre o camarão, talvez até mesmo frutos do mar em geral. A pessoa que tem esse Odoo, que pode vir a ser regida totalmente por esse Odoo, ela tem uma ciência de como se comportar diante da vida. Ela existe uma tendência a... não é ser mau caráter ou querer prejudicar a vida de alguém, e sim, sempre dá tanta prioridade para o seu umbigo que muitas das vezes ela não difere o certo do errado para o bem próprio. E é um Odoo que tem o hábito e sabe lidar com questões de discussões, com questões de... discussões e tentar vencer qualquer tipo de discussão. Isso pode gerar questões negativas, como separações, quebras de contrato, quebras de sociedade. E também é uma pessoa que, muitas das vezes, não é regrada com a questão financeira. E, por isso, é comum, é de comum conhecimento que pessoas desse Odoo não devem fazer empréstimos. E... algumas pessoas acreditam, e eu complemento dizendo que eu não acredito, que não pode-se dizer o Karam dentro de casa, porque atrai problemas para a vida pessoal. Não creio nisso. O Karam, como todos os outros Odus, são os destinos. E o que torna ele negativo ou positivo é a Uori da pessoa regida e como ela entende isso, se é que ela entende, né? Mas, de uma forma ou de outra, entendendo ou não entendendo a questão Odoo, é a caráter, moral, ética, índole, como ela segue sua vida. E, por mais que uma pessoa tenha dificuldade em se diferenciar certo e errado para o bem próprio, sempre tenha consciência. Sempre tenha consciência. É um primeiro Odoo que é ligado ao elemento fogo, principalmente a energia Exu. É um Odoo do movimento, com uma energia Exu. Então, está acostumado a lidar com situações movimentadas, tumultuadas, sabe como andar bem e até mesmo como usufruir do momento dessas situações. também é composto pelo elemento... Nossa! Perdão! Também é composto sobre o elemento terra e sobre o elemento ar. Então, muitas das vezes, causa o desequilíbrio no elemento e é preciso, muitas das vezes, um trabalho, ou mesmo um ebó, para o equilíbrio dos elementos, variando de acordo com a cultura seguida da pessoa. São pessoas inteligentes e com enorme potencial. Têm um temperamento difícil, muitas das vezes, agem sem razão. Mas, quando tem razão, também agem. Lembra do que eu falei da questão de, muitas das vezes, não diferenciar o bem do mal para ter uma vantagem própria, olhar o próprio umbigo? serve também como uma excelente pessoa para ensinar, ou seja, influenciar pessoas, tanto para positivo quanto para negativo. Quando adotado por um professor, quando alguém desse Odoo tenta fazer de forma positiva e tem uma profissão como um professor, por exemplo, ou um palestrante, são grandiosos em explicar uma matéria, grandiosos em passar uma ideia, mas, quando é uma pessoa que traz isso para o seu lado negativo, e quer fazer, como é que eu posso dizer, armar toda uma situação para conquistar um determinado objetivo, consegue também. Tem essa habilidade. Bom, acho que eu já falei até dos aspectos negativos. Agora, vamos falar um pouco, eu não quero entrar nessa questão de negativo e positivo. Negativo e positivo é como é o seu Ori. Estou falando algumas características desse Odoo, e se você entende algo como negativo e se você é regido por esse Odoo, não é o Odoo errado, é o seu Ori e a forma que está trabalhando com essa energia. Dificuldade de negócio, as pessoas que têm dificuldade de pagamentos, pouco regradas com questão financeira, com questão financeira, dá muita prioridade ao umbigo, às vezes diferenciando certo e errado, é o básico do negativo de Ocaram. mas também tem o positivo, como eu já falei, a questão de pessoas que podem trazer algo de muito bom, conhecimento, mas muitas das vezes querem tanto reconhecimento e não o recebem, que isso as faz fechar um pouco, principalmente para pessoas que trabalham como professores, palestrantes, empresários, que conseguem fazer muito, mas não têm a representação, a representação, não, perdão, não têm o reconhecimento dessa questão e não somente essas pessoas. Isso acontece primeiramente dentro de casa, uma pessoa que faz tudo pela casa, que faz tudo pela família e não têm o reconhecimento devido. É comum, não é? O que é interessante para pessoas que se tenham esse Ori, seria a questão de conversar com um responsável, pode ser comigo, pode ser com o Fernando, que trabalha comigo, com alguém de sua confiança, para fazer um Bori, para acalmar essa energia, que é muito pulsante, pode-se também fazer oferendas para Xangô, para Yensan, para superar as dificuldades, principalmente os conflitos internos. Quando aparece o Caram, muitas das vezes, dependendo da cultura, o responsável, aquele que está fazendo o jogo, tem que ir fazer o despacho da água na rua e essa água geralmente está na quartinha. Então, e só faz o EBO com a permissão de Orumilar. Mas isso varia de cultura para cultura, dependendo da mão e da interpretação do sacerdote que está realizando o jogo. Meus irmãos, existe uma história que conta sobre a questão de Ogum ter encontrado um... não me lembro... ter encontrado um andarilho, e conta-se uma história sobre o andarilho e faz uma colocação nessa história sobre a questão do Mariô, onde... resumo, resumo, resumo. Ogum escutou a história de um andarilho e ficou tão irado com a história que disse que ia destruir todo mundo da cidade onde o andarilho morava. E mandou que o andarilho colocasse o Mariô, do Dendezeiro, nas portas das pessoas que ele gostava e pessoas de sua família. Então, dito e feito, Ogum foi lá, destruiu com todo mundo e deu todo o tesouro da cidade para esse andarilho pela injustiça que o andarilho sofreu. somente as pessoas que estavam com o Dende, o... o Mariô, na porta, perdão, sobreviveram ao ataque de Ogum. É uma questão que fala muito a questão da força do movimento e da justiça. Que, por mais que uma pessoa tenha um ego exacerbado, a justiça sempre vem, de um jeito ou de outro. Independente de ser uma pessoa que visa o próprio ego e tem dificuldade de entender o que é certo e o que é errado, a própria consciência julga e a justiça divina também. Para quem segue o meu trabalho há muito tempo sabe que eu não sou muito apegado a questões de histórias, mas é uma boa parábola, não acham? Meus irmãos, vídeo rápido, uma explicação sobre Ocaram. Espero que vocês tenham gostado. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Tchau, 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 tchau Obrigado.